Música Adeus ao comboio da linha do Corvo Em ti já não volto a ir mais a chaves Adeus ao comboio da linha do Tua Deixaste Braganza cheia de saudades Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Música Adeus ao comboio do Val do Sabor Onde tantas vezes eu fui a Miranda Adeus ao comboio da linha do Tanga Por ti amarante muito triste anda Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Adeus ao comboio que é para regangos Adeus ao comboio que é para regangos Em ti já não volto a herver meus pais Adeus ao comboio que é para Viseu Sobre a Tua linha já nasce em pinhais Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Volta a vir comboio para a minha terra Se não Tua linha vai se estragar Volta a vir comboio ao alto da serra Já tenho saudades de em ti viajar Se não Tua linha vai se estragar 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 Se não Tua linha vai se estragar